É gostoso. Eu não disse que valia a pena esperar. Mas tem coisa melhor que o bolo. Mas hoje eu só quero elogios como doceira. Eu gosto muito de chocolate. Mas eu gosto mais de você. Giloso. Chocolate. Chocolate. Meu filho, eu não esperava encontrar você aqui. É, esperava encontrar quem? A Daniela não tá aqui não? É, só se ela estiver aí no quarto com o Severo. Que bobagem é essa, menina? Falta de respeito. Ah, acreditou, né? Foi ver? Para com isso, Celso. Que coisa. Eu acredito no meu marido. Eu confio muito no meu marido. É. Ela sai todas as tardes. Deixa de ser maldoso. É, sempre que eu venho aqui a essa hora, ela nunca está. Meu filho, ela está trabalhando para você, para a sua campanha. Ou para você. O que foi? Nada. Você já viu as pesquisas? É. O que o papai mandou fazer? O Sassá ainda subiu mais. Eu acho essa candidatura uma furada, sabia? Não é melhor renunciar, não? Renúncia? Renúncia para gente covarde. Você tem que ir até o fim. Confia no seu pai, meu filho. Eu confio no seu pai. Por que você não confia? Vamos ficar de bem? Quem te resiste, Julio? Sabe, meu filho, eu estava pensando naquilo que a gente falou outro dia. Eu acho que você devia tomar cuidado com aquela menina, com a Camila. Está vendo? Eu disse o nome dela. Isso demonstra a minha boa vontade. O que você pensou? Eu estava pensando se ela não pode ser uma arma da Marina contra você. Ah, que absurdo. Por favor. É. Ela pode querer desmoralizar o candidato adversário. Ah, eu não acredito que você tenha pensado nisso. Oi, Camila. Eu tinha que te ver, Sérgio. Eu sabia que a senhora também estava aqui, dona Gilda. Eu vi o seu carro lá fora. Eu podia ter ido embora, ter fugido com medo, mas eu não tenho medo da senhora, não. E eu acho ótimo nós três estarmos aqui agora. Eu acho que a gente tem que conversar. Eu amo seu filho, dona Gilda, e seu filho me ama. Agora que ele... Espera lá, agora. Oi, Sassá. Mandaram entregar isso aqui pra você. Pra eu? É. É. Quem é pra que tu é isso aí? Ah, eu não sei não, Sassá. Deixaram lá na portaria de entrada da fazenda. Ah, é? Isso aqui é um sapato, uma botina que eu comprei. Mandaram entregar aqui a botina. Tá certo. E aí, eu não sei. Sasa, eu tô te ajudando. Eu tô te ajudando. Quer me ver? Vai à meia-noite no cemitério. O matador verdadeiro.